Em uma caixa d'água, com um metro cúbico de água. Então, uma caixa d'água, vou marcar aqui, conta com um metro cúbico de água. Esta caixa d'água deve ser dividida entre quatro residências igualmente. Nesse caso, cada residência receberá... Vamos lá, pessoal. A questão parece que é fácil. Na verdade, ela é fácil, mas tem aqui uma pequena pegadinha. Porque se o aluno não estiver ligado, ele vai errar. Uma questão boba na prova. Primeira coisa, é o aluno entender que um metro cúbico equivale a mil litros. Cara, primeira coisa, um metro cúbico equivale a mil litros. Primeira coisa que o cara tem que estar ligado. Malandramente, tu vai olhar para a resposta. Sangue frio, cabeça de gelo. Pode estar o tumulto que for que você vai ficar tranquilão. Você vai olhar para a resposta. Tem a resposta em metro cúbico e a resposta em litro. Vamos lá. O que está mais agradável para a gente trabalhar? Pergunto. Já coloca aí no bate-papo. Está mais agradável trabalhar com metro cúbico ou com litro? Coloca aí para mim. Metro cúbico ou litro? O que está melhor aqui na resposta? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá. Metro cúbico ou litro? Pô, com certeza litros, né? Então, pessoal, eu vou trabalhar em litro. É uma tentativa, eu não tenho bola de cristal. Ou está em metro cúbico ou a resposta em metro cúbico ou a resposta em litro. Como eu não tenho bola de cristal, eu vou primeiro no mais fácil. Mais fácil seria achar a resposta em litro. Então, vamos lá. Como foram quatro residências, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar mil e vou dividir por quatro. Gostosinho. Mil dividido por quatro vai dar 250 litros. Então, cada casa ficaria com quanto? Com 250 litros. Gabarito, letra D de Danone. Igual o colega colocou aí, letra D de Danone. Então, eu vou pegar mil e 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 vou pegar